Fala aí galera, beleza? Estamos aí mais uma vez aí, nós da Revisa K para fazer um videozinho sobre manutenção automotiva. Você já me conhece? Eu sou o Leandro e eu estarei mostrando para vocês aí o serviço de revisão desse carrinho aí, desse Audizinho maravilhoso aí ó, o Q3 ó. Motor 2.0 TFSI, perfeito? Estarei fazendo aí a revisão dele, gostaria que vocês acompanhassem. O cliente levou esse carro na autorizada e disse que quase deu um fígado lá pelo valor que ficou aí pela revisão de 15 mil quilômetros. Certo galera? Nós como já estamos acostumados a mexer com essas máquinas, passei para ele aí o orçamento, o cliente já aprovou o orçamento, tá? De pronta imediata, né? Sabendo aí na confiança do nosso trabalho, já é um cliente nosso. E eu gostaria de estar mostrando para vocês aí essa revisãozinha, tá? Revisão preventiva, não é corretiva, nada de muito, tá bom? Mas é legal aí para que vocês saibam aí alguns detalhes aí a respeito da revisão desse carro, tá? A única coisa que a gente vai trocar aí a respeito de corretivo vai ser o reservatório de expansão. Por conta de estar um pouquinho sujo, já botar o reservatório limpinho, colocar o aditivo bonitinho, fazer uma limpeza legal no arrefecimento, certo galera? Desde já peço que vocês se inscrevam no nosso canal, dê aquele like esperto aí no nosso... Se inscreve aí, ó. Além de dar o like, você ativa o sininho aí para quando nós colocarmos mais materiais aí você está recebendo as notificações, beleza? E está incentivando nós aí a colocar vídeos. É muito importante você se inscrever no nosso canal, pessoal. Beleza? Que isso aí nos dá muito ânimo aí para poder estar continuando colocando vídeos aí. Vamos lá. Bom, galera, para a utilização aí dessa revisão nós vamos usar aqui o filtro de ar, tá? Esse aqui é o filtro de ar condicionado, beleza? Filtro de ar do carro, filtro de óleo, o óleo que a especificação dele é o 5W30, tá? Você pode usar também o 0W30 ou o 0W40, que são especificações aí pela montadora, beleza? O paraflú, perfeito? Vamos usar aí um paraflú. Água desmineralizada, para depois que a gente fizer a limpeza no sistema colocar uma água desmineralizada. Tem até mais garrafinhas aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Só um minuto, galera. Bom, na verdade só tem duas mesmo, a água desmineralizada, tá, gente? Aqui, ó. Beleza? A gente vai pegar mais uma garrafinha, mas é isso aí, galera. Para a gente iniciar aí a nossa revisão, tá? Bom, galera, nesse momento aí nós vamos fazer um rodízio, tá? Dos pneus, certo? O carro já está com 15 mil quilômetros. A gente vai cruzar, né? As rodas da frente vão botar para trás. E as de trás vai para frente em linha roda, certo? Só que as da frente, elas vão ser cruzadas, certo? Para a traseira do carro. Certo? Desculpa aí um pouco o ruído, pessoal. A oficina está entrando vapor. Beleza? É isso aí, ó. Já estamos já retirando aí. O Renato já está retirando ali a roda, beleza? A gente está colocando de lado. E é isso aí. Faz parte aí da revisão. Já avaliamos aqui as pastilhas de freio tão boas, tá? Ainda não tem necessidade de ser substituídas. Já avaliamos toda a suspensão. O carro está com a suspensãozinha legal. Sabe? É isso aí. É isso aí. Mais uma roda. E vamos que vamos. Show de bola. É isso aí. É isso aí, pessoal. Beleza? Vamos dar prosseguimento aqui ao vídeo. Nós já fizemos a substituição do óleo, do filtro, tá? É bem simples. Nós tiramos o óleo como qualquer carro normal, né? Pelo bujão do cárter. E trocamos o filtro. Colocando o filtro, né? Aqui que pega aqui na parte superior do motor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Filtro de óleo velho. Beleza? Já foi substituído por um filtro de óleo novinho, tá, galera? Nesse momento agora... Só um minutinho, senhor. Soluí. Nesse momento agora... Eu gostaria de estar mostrando pra vocês aí agora a limpeza do arrefecimento, tá? Já tô já com a máquina já engatada aqui, olha. A gente colocamos aqui... Uma na posição de... Entrada do sistema de arrefecimento. Por onde a água vai entrar. Perfeito? Por onde a água vai entrar. E aqui também a saída... Do sistema de arrefecimento por onde a água vai sair, tá bom? Nós achamos melhor aqui colocar diretamente aqui na mangueira superior do radiador. Aquelas mangueiras grossas. A gente coloca os adaptadores já que fazem parte do equipamento. E agora eu vou mostrar pra vocês aí a gente fazendo essa limpeza. Ah, beleza. Nós também trocamos aqui já o nosso reservatório de expansão. Como eu havia falado aí na tomada anterior, beleza? Não por causa de defeito, mas por uma questão estética também. Porque não dava mais pra observar o nível. O nivelamento aí do líquido de arrefecimento, beleza? Vamos fazer toda uma limpeza antes no sistema. De depois a gente vai estar colocando aí a água desmineralizada. E aplicando o aditivo aí conforme as orientações do fabricante. Certo, pessoal? A máquina já está já posicionada. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? É uma máquina aí que nos ajuda aí a fazer uma limpeza aí com excelência aí na parte de arrefecimento. Eu já já vou mostrar pra vocês aí ela em funcionamento, ok? Nesse momento aí agora estamos aí com a máquina pleno vapor, tá? Nós temos aqui mais ou menos aqui a especificação, no caso, né? Nós temos aqui do equipamento que ele nos orienta aqui, ó. Limpeza do sistema. A gente vai deixar uma válvula aberta. Eu não abro muito pra poder não ficar uma pressão muito alta aqui no sistema. Que tá mais ou menos em um bar e meio de pressão. Tá ótimo aí pra fazer a limpeza com o carro parado. Depois a gente vai mostrar pra vocês a parte de recirculação. Nesse momento, olha como é que a água vai saindo suja aqui, ó. Isso aqui é a água suja no sistema, olha. Olha como é que ela sai amarelada. Isso aqui é ferrugem, tá, pessoal? Não é aditivo. Pode ser que alguém pense que isso aqui é aditivo, mas não é aditivo não. Ela é ferrugem, olha. Pode ver que a água tá barrenta, tá amarelada. Olha aqui como é que ela tá amarelada aqui dentro do reservatório de expansão. Tá vendo, ó? Aí o que essa máquina vai fazendo? Ela vai fazendo uma drenagem, né? Uma reciclagem, na verdade. Como se fosse aí, no mal comparando as palavras, uma hemodiálise, né? Ela vai jogando pra fora a água velha, né? A água suja aí, barrenta. E vai colocando uma água limpa, certo? Olha só como é que vai enchendo aqui, ó. Tá vendo? Olha isso aí, ó. Entra a água limpa. Perdão. Entra a água limpa, isso mesmo. E vai saindo a água suja, certo, pessoal? Aqui a gente vai deixar por alguns minutos aí, fazendo essa limpeza aí. Que é uma limpeza no momento que o carro está parado, tá? Inerte, vamos dizer assim. E daqui a pouco nós vamos fazer a recirculação. Que é com o carro ligado. Pra poder, com a ajuda da pressão da máquina, no caso, todo o sistema do veículo vai estar em funcionamento, Ele vai estar soltando as sujeiras que estiverem ali nas paredes do motor, perdão, nas paredes do bloco, né? No radiador. Vai estar ali forçando ali que saia todo tipo de impureza. Pra quando nós formos fazer a aplicação do fluido e da água desmineralizada, o sistema esteja completamente limpo. Beleza, galera? Vamos acompanhando aí essa parte. Daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês aí a higienização do sistema de ar-condicionado. Beleza? Bom, galera, nesse momento aí vocês já podem ver que a água já está começando a sair mais limpa. Já não está mais tão barrenta do jeito que estava. Olha aí, ó. Beleza? Nós já entendemos aqui que chegou o ponto aí de nós fazermos já o trabalho de recirculação com o auxílio da máquina, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o reservatório de expansão velho. Olha lá dentro como é que está a ferrugem, galera. Pra vocês verem que realmente não é aditivo, tá? Ó, sujeira, olha só. Cheio de barro, olha. Reservatório amarelado. Aqui já não tem mais nenhuma condição. Você está avaliando visualmente aí o nível do líquido de arrefecimento. Que no caso seria muito importante aí pra você preservar a vida do motor, né? Evitar de andar com nível baixo ou até mesmo sem o líquido aí trazer um grande transtorno aí pra sua vida, beleza? Nesse momento agora eu vou fazer a recirculação. Nesse momento, galera, nós estamos fazendo aí a recirculação, tá bom? Com a máquina ligada, tá? E o sistema do carro aí totalmente operacional. O carro ligado, tá? Nesse momento aí a água está circulando lá dentro com a pressão da água, no caso, né? Que vem limpa. E automaticamente aí, ó, ele vai fazendo uma espécie de... de rotatividade junto com a máquina, né? Ele vai fazendo a limpeza aí em todo o sistema, tá? A gente chama de recirculação. Aí após isso a gente vai fazer o quê? A gente vai desligar o motor e vai voltar de novo pro sistema, né? A limpeza do sistema. Que é fazer aquela drenagem. Fazer isso aí por umas três vezes, tá? Já tá de bom tamanho pra você ter realmente a integridade do sistema absolutamente limpo, pessoal, beleza? Vamos acompanhando aí. É isso aí, pessoal. E agora pra finalizar, já fizemos aí todo o processo, né? Já de fazer a recirculação, tirar a água, pra fazer a recirculação, tirar a água e agora nós já estamos aí na última, aí, tá? Já desligamos o carro, certo? E o aparelho tá ligado agora na circulação normal com o carro desligado e tá saindo aí o restinho aí de água impura aí, olha. Beleza? Vagazinho. Vou botar pra cá, beleza? É isso. Olha aí, ó. Show de bola. A água vai saindo, tá? Já tá limpa, bem limpinha. E a gente já tá já a um passo de já fazer já a aplicação dos fluidos, né? De uma água aí desmineralizada. Vou esvaziar todo o sistema e já já vou mostrar pra vocês aí esse sistema de arrefecimento aí tinino, pessoal. Beleza? Vamos acompanhando aí. Nesse momento aí, pessoal, a gente já tá já fazendo a retirada aí, tá? No caso, já retirei todo o líquido do sistema e tamo fazendo aí a aplicação da água desmineralizada. Perfeito, pessoal? Já coloquei já... Já essa aí é a última garrafinha, certo? E já já vou mostrar pra vocês aí a aplicação do fluido. E é isso aí, galera. Dando prosseguimento aí o vídeo. Nós já fizemos aí a limpeza do arrefecimento, tá? Colocamos o fluido. Perfeito. Já está aí já a todo vapor. O carro agora tá fazendo aquele clássico aquecimento pra ver se não ficou com nenhum tipo de ar no sistema, né? Pra ver a vento em armando, tudo aí da maneira como manda o figurino, beleza? Mas a parte aí de limpeza e arrefecimento também tá fechada, galera. Beleza? Bom, galera. Agora aqui no sistema de ar-condicionado nesse momento aí eu tô mostrando pra vocês aí filtro de pólen de ar-condicionado velho. Beleza? Usado. Tá pro lixo, claro, né? E aqui o filtro novo. Perfeito, galera? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um produtozinho aqui higienizador, antibactericida, antifungos, anti-ácaro, certo? Pra poder nosso amado cliente aí quando estiver junto com a sua família não tá sofrendo essas doenças aí, né? Infecto contagioso aí provocada por esses... esses germezinhos aí, né? Essas bactérias aí da... de doenças respiratórias, beleza? Já colocamos um pouquinho. O Renato vai estar aplicando o filtro de ar que fica numa posiçãozinha um pouquinho chata, galera. Beleza? Ali embaixo do painel vou tentar mostrar pra vocês, ó. Tá lá, ó. Certo? Já tá encaixando devagarinho. Vai encaixando, ó. É isso aí. Filtro de cabine, tá? Já está substituído. É bom que você também conhece aí o local onde ele fica, tá? Bem embaixo ali do painel na parte ali do porta-luva. Certo? Embaixo do porta-luva, vamos dizer assim. Já está aplicado. Ele vai colocar a tampinha no local. E pronto. Beleza. E também vamos aproveitar pra estar colocando aí o produto também, né? O higienizador pra fazer a higienização de todo o veículo, tá? Com o nosso nebulizador aí que vai fazer uma higienização geral aí no sistema interno do veículo. Vou mostrar pra vocês já já. É isso aí, pessoal. O nebulizador já tá ali a todo vapor, beleza? Já tá lançando ali, ó. O produto no sistema. O ar-condicionado ligado. Com o recirculador de ar funcionando. Certo? A gente tranca o carro. E deixa ele aí por alguns minutos aí fazendo a higienização do sistema, né? Beleza? Já tá tudo certo aí. Já estamos chegando aí nas etapas finais aí dessa revisão aí top desse Audi Q3 aí maravilhoso, galera. Show de bola. Vamos acompanhando aí daqui a pouquinho. Vou mostrar pra vocês aí o resultado final. Bom, galera. Agora, após a revisão, nós vamos fazer aqui agora o ajuste de intervalo de serviço. Certo, pessoal? Aqui do nosso Audizinho maravilhoso. Senão vai ficar aquela luz de serviço aqui, né? E o rapaz, no caso o cliente, após ter realizado a revisão é interessante. Eu vou ensinar pra vocês aqui como é que você faz. Tá? É bem simples. Eu gosto muito de fazer essa programação desse carro porque é uma das mais simples que tem, beleza? A gente vai aqui, ó. Ali tá o computador, né? De bordo, né? Sistema de multimídia. A gente vai aqui, ó. Nessa palavrinha aqui chamada CAR. Beleza? Foi CAR. Apertou? Aí tá ali, ó. Ajuste do veículo, assistência, condução, serviço de controle. Aqui pelo botão aqui de... No caso, esse botãozinho aqui, a gente consegue fazer as mudanças. Pra lá e pra cá, ó. Ó. Tá vendo? Certo, pessoal? Ó. Ó. Então, a gente vai lá no serviços e controle. Aí aperta aqui. Puf. Foi. Intervalo. Serviço. Aí a gente aperta de novo. Puf. Foi. Aí tá escrito assim, ó. Mudança do óleo. Pendente. Desde 5 mil quilômetros. Jesus. Já passou 73 dias já. Então, por isso que ele tava enchendo o saco na questão aí de ficar a luz de serviço acesa. Aí a gente vai... Repõe o intervalo do óleo. Aí entra de novo. Puf. Repôs. Pretende mesmo repor o intervalo de mudança de óleo? É claro que sim, né? A gente acabou de fazer a revisão. Bota pra cima. Sim. Vamos lá. Entrou. Intervalo de mudança do óleo foi reposto. Beleza? Aí agora vai falando aqui as próximas datas. A próxima mudança do óleo. Com 75. No caso, KM. Em 185 dias. Serviço pendente. Desde... Tá. Isso aí já é outra coisa, tá? Já foi feito. Simples assim, galera, tá? É assim que se faz aí a configuração. Pra que pare... Pra que não apareça aquela luz de serviço. Ligou o carro. Pera aí. Beleza. O carro tá ligado. Nenhuma luz no painel acesa. Show de bola. Beleza? Pode voltar aqui ao normal aqui a telinha da forma que tava pro rádio. E vamos que vamos, galera. É interessante vocês saberem disso também. Então é lá. Nenhuma luz no painel. Nada de intervalo de serviço. Tudo perfeito. É isso aí, galera. A revisãozinha aí do nosso áudio Q3 já foi realizada. Com sucesso. Beleza? Espero ter ajudado os amigos aí com algumas dicas interessantes aí a respeito da revisão preventiva desse carro. Peço que os amigos aí que gostaram aí deixem aqui no like esperto. E muito obrigado, galera, por ter assistido mais esse vídeo. E essa máquina aí, ó, já está já pronto com o uso aí pra poder que o cliente possa estar viajando aí e está curtindo com a sua família. Mais uma vez, eu não agradeço, pessoal. Muito obrigado, hein? Valeu! Tchau! 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 Tchau!